O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ganhou um cargo de confiança no Palácio do Planalto. A sua nomeação na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. Desde que deixou o Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello estava como adido da Secretaria-Geral do Exército, um órgão burocrático à espera de uma nova posição militar. Mas desde que passou a ser questionado por participar de um passeio de moto no Rio de Janeiro, o que caracteriza vinculação política e transgressão militar, a sua nomeação estava sendo adiada. Ele deverá dar explicações pessoalmente ao comando do Exército, mas agora é possível até que o general de três estrelas, Eduardo Pazuello, nem passe à reserva. E para o novo cargo civil, Eduardo Pazuello vai receber um salário de quase R$ 17 mil.